Boa noite, Fábio. Olha, a gente está começando o programa hoje. Eu vou até pedir para baixar um pouco a música. Pode subir, que eu trabalhei um pouco o programa. E falar um pouquinho sobre esse parceiro. A galera trabalhou demais, pode baixar. Porque é o seguinte, a gente faz o programa há muito tempo, né? A gente está junto há muito tempo. E eu nunca falei o quanto para mim é uma honra trabalhar o lado do Fábio. Não, para com isso, que você sabe muito bem que é uma gênia, tá? Não, porque é muito legal que o Fábio entrou para a internet e por lá ficou. Não teve mais prosseguimento, não deu mais certo em nada. Não, mas a internet é legal. É ótimo, porque na TV aberta ele não deu certo. Não, mas eu fui agora para a TV aberta. É, para a Record, que sempre criticou, falou mal, a gente chamou de vendido, a pessoa que se vende. E vai para a mistura que fala mal. Mas o que eu admiro, não estou falando mal, não. Eu estou admirando. Eu entendo totalmente. É que nem você que achou uma comediante sensacional. É. Que arriscou ir para uma novela que foi lá e matou você, claro. Maravilhosa. E o bacana é isso, a pessoa ter o destaque, o carinho do público, fazendo sempre o mesmo personagem e personagens diferentes. Quer dizer, sempre falando muito rápido e ninguém entendendo o que está falando, porque eu acho uma qualidade. Uma super qualidade. Não, vindo de você que tem... Desculpa, não ouviu o que você falou que eu não entendi, que você falou rápido. Não, é que vindo de você que tem o efeito sanfona, que engorda e emagrece sempre, a gente não sabe quando está gordo e quando está magro, isso é uma coisa super legal. Não, eu gosto dessa confiança que a Tata tem de achar que é bonita. Ela bota o louro e acha que é a Grazi. E ela só é a Tata. Eu acho que isso que é interessante. Mas isso é muito bacana. Vamos começar. Quer saber? É. Vamos fazer um pouco desse. Vamos fazer esse problema. Que honra. Que honra. Eu sei que você... Você é maravilhoso. Você é branquinha porque não gosta de praia. Sou branquinha porque não gosta de praia. Por quê? Qual o seu ódio pela praia? Areia. Tudo que acompanha a praia eu deteste. Ah, Deus. Criação da natureza de Jesus. Tudo que acompanha a praia eu deteste. Você acha que a praia tinha que ser tudo mármore, sem gente, sem água e a tua casa, na verdade. Você acha que tinha que ser... Não entendo isso. Tata, quem você tem aí? Uma pessoa que não vai à praia há muito tempo, mas é negra, então a gente não percebe, Fábio. E ele também, seu nome? Alexandre. Alexandre, por que não vai à praia? Tem fobia de praia? De pessoas e mulheres? Gritaria. É uma gritaria. É uma coisa assim. Eu já trabalho. Eu já sou pedreiro. Pego sol o dia todo. Vou pra praia pegar mais sol? Não tem como. Chama-se Vitali... Dade. Tata. Fala, Fábio. Eu tô aqui com ele que não vai à praia, mas vai ao cabeleireiro, viu? Que fez um... Ou veterinário. Porque eu não sei exatamente que tipo de cachorro que ele enterrou aqui em cima. Qual é o seu nome? Eduardo. Qual o seu problema com praia, Eduardo? Não gosto. Levei um caixote, fiquei pelado. Levei um caixote, ficou pelado. Então quem não gosta é o público que você vai à praia. Pra não ver essa miseria de piroca que você tem pra apresentar pro pensão. Hein? Tata. Fala. Luiz Caldas. Vem prestigiar a gente hoje. Que alegria, Luiz Caldas. Bom, você não era o foco, mas você costume a praia? Não. Ah, que legal. Ah, vamos apresentar pra eles. Tem aqui um kit praia pra eles. Deixa eu ver. Porque às vezes a pessoa não sabe o que vem. Olha só. O que que tem aqui? Aqui tem biscoitos. Biscoito de praia. Conhece biscoito? Ah, biscoito! Isso aqui é maconha? O que é isso aqui? Ah, é areia. Perdão. É areia. É de comer, tá, meu amor? Ah, isso aqui é água salgada? Água do mar? Ah, vamos borrifar água do mar em você que odeia água do mar. Fica gudento, né? Que nojo. Tata, você tá com quem aí? Alguém? Eu tô com ele, ela, ele. Tudo bem? Qual o seu nome? Tarcísio. Tarcísio, você costuma ir à praia? Você tem amigos na praia? Você malha? Você faz negócios fitness? Não, eu não gosto de praia. Por quê? Tarcísio, um cara com um corpo tão legal. O sol, eu odeio sol. Você é uma das pessoas mais sociáveis que eu já conhecia. Pode falar, Fábio. Você tá deixando entrevistar duas pessoas muito legais. Como é que você tá? Vamos lá. Tudo bem. Ela que tá abrindo a fábrica de leite da Mococa ainda. Quer dançar? Porra, bicho, balançar. Porque acaba de nascer. Passarinho, quer dançar? Quer ter canto pra cantar? Alegria de viver. Ser biquinho quer abrir? As asinhas acudem. E o rabicho remexeu. Na boca. De um joelhinho vai dobrar. Tem saltinho só pra ver. Vamos lá. Vamos lá. É dia de festa. Vamos lá. Tenho roupa. Lança sem palmas. Ganhamos. 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 Tata Werner. Tatata com várias. Você ainda tem bola? Quer mais duas bolas? Tá ótimo. Quer quatro? É. Isso aí é... Quinta. Tá ótimo. Quer 29? Só se o Silvio Santos joga dinheiro pra plateia no programa não. Aqui também tem dinheiro, Tatá Werner. Tem sim, Fábio. Dinheiro. Quer dizer... É dois reais, né? Multishow. Dá pra comprar porra nenhuma com dois reais. Não, mas dá. Mas enfim. Mas dentro desse dinheiro tem uma prenda. Porque a pessoa não vai levar dois reais do Multishow assim. É. Um dinheiro fácil desse. Então a gente vai jogar a pessoa que quiser aceitar. Ela vai ter que pagar a prenda aqui dentro. Quem quer dinheiro? Vai, 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 vai. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver se vai. Dá um aviãozinho aqui pra ver se você vai levar os dois reais. Vem pra cá. Ó, a prenda é a seguinte. Eu vou mostrar pra não parecer que é mentira. Cara, teu saco tá muito de um lado só. Sério. A prenda é beijar a pepeca na boca. Aê! Pepeca, vem aqui. Pepeca. Olha só. Pepeca. Você beijaria ele normalmente na vida? Beijaria. Fala, bota aí, qual é? Beijaria. Alguma coisa na vida você não beijaria? Não, tudo ela beijaria. Um rato. Um rato. Ah, tem razão. Então os caras não beijariam isso aqui. Olha aqui. Então chegou a hora, se você quer dois reais, chegou a hora de você dar... São dois reais do Multishow. É um investimento que eles estão, não vai e cola. É um Bruno Deluca que não viaja. Não vai amaricar, não faz nada. É uma de máquina. Que não pinta o cabelo. Vai, dá um beijinho. Vai. Calma, que é isso? Calma. Calma. Devagar. Vai. Eu quero língua. Calma. Vira, vai. Agora vai. Vai. Eu quero língua. Ah, que é isso? Tá bom. Tá bom. Volta pra lá. Olha só. Diniva, 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 diniva. Pegou, rapaz. Diniva. Pegou bem. Olha só. Como isso aqui é Multishow, a gente tem que jogar outro aviãozinho. Mas não temos mais dois reais. Então a gente vai tirar essa prenda aqui. A gente tem que reaproveitar isso. Vamos reaproveitar o próprio aviãozinho. Se não é o programa mesmo da temporada. Eu vou pegar... É, não tem como. A gente vai botar outra prenda aqui. Quer sentar nesse banco aqui? Tô cansado. Eu vou sentar aqui, ó. Quem quer dinheiro? Quer jogar, Tatá? Quero. Joga. Pega aí. Não é pra você participar. Senta, Pepeca. Ó, pegou aqui. Pegou a prenda. Tá bom. Pegou. Tá bom. Qual é a prenda? Lê aí. Lê pra câmera aí. Faça um hemograma. Sente no colo do gordo e faça a aguinha Pocotó. Cadê o gordo? Cadê o gordo? Vem pra cá, gordo. Levanta aí pra ele sentar aí. Senta ali, gordo. Olha o lugar dela. Agora chegou a hora. Não tem nem colo. Tem um buraco. Tenta juntar um pouquinho a perna, gordo. Isso. Senta no colinho dele. Você tá namorando? Tá casada? Tô casada. Com ele? Com ele? Ih, rapaz. Então, peraí, calma. Peraí, vamos resolver isso aqui. Rapidinho, velho. Rapidinho, rapidinho. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma gostosa pra sentar no colo dele. Pode ser? Gabrieli. Gabrieli. Cadê Gabrieli? Vem aqui, Gabrieli. Sim. Sim. Maravilhoso. Você senta no colo do gordo. Gabrieli no colinho dele. Vai. É aguinha Pocotó. Isso. Aí. Pocotó, Pocotó. Vai lá, Pocotó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Cadê? Vai pra lá. Vai pra lá? Tem mais umzinho aqui, mas nem adianta, né? Vamos, tem mais uma nota. A gente vai reutilizar outra nota. Aonde? Aonde? Você quer que seja alguém especialmente? Eu queria que fosse o... A gente pode fingir que joga. Essa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui? Eu vou jogar o aviãozinho. Caiu nela. Caiu nela. Caraca, coincidência. Dá aqui você. Vem você aqui. Você quer ela ou você quer ela? Ah, ela ali. Ela aqui. Vem você. Vem você. Isso, com visual meio 3D. Tá saindo aqui muita coisa. Vem pra cá. Cuidado. Maravilha. Olha só, se quiser virar pra câmera, a gente pode... É, a gente tá trabalhando com TV. Você quer uma toalha pra secar o cabelo, meu amor? Não? Olha aqui. O que saiu pra você, ó. Faça uma declaração. Uma cena de amor com o anão Cosme. Cadê o anão? Cosme. Cosme, vem pra cá. Cadê você? Tá vindo aqui. Oh, meu Deus. Fica frente a frente aqui. Você, na vida real, tu pegaria ele? Não. Por que não? Não. Não faz teu tipo? Não. Agora, peraí, você pegaria ela? Claro. De joelho, de joelho. É. Pega de joelho. Calma. From this moment pra gente. Eu quero uma declaração de amor. É você pra mim. Vou imaginar que ele é meu marido, então. Imagina que ele é o Janequini. Pra que vai imaginar teu marido, aquele caído? Aquele pão murcho. Olha só. Pensa que ele é o... É o Max Fecondini. Mais uma versãozinha pocket. Amor, te amo. Você é o amor da minha vida. Eu fico com muito ciúme quando você fica perto daquelas mulheres. Do Fábio. Eu morro de ciúme. Eu te amo, meu amor. Então prova, dá um beijinho. E sai de perto dela, aqui. Olha só, mas sem conversa. Eu quero agora um papo de homem. Eu quero um papo sério. Não quero mulher aqui em voo. Porque esse... O que tem minha vida contando? Tem muita mulherzinha nesse programa. Eu quero um papo sério. Agora chegou a hora do papo cueca. O cuecão do Fábio. É esse mesmo. Maurício. Eu. Agora é o papo homem com o outro. É aqui mesmo? Eu vou embora. Eu vou fazer um talk show. Opa. Já treinando. É um talk show dentro da cueca. Ela põe a cueca em você? E em você. Mas ela tira alguma vez? Ela tira. Mas aí ela tira e põe, tira e põe outras coisas. Espera aí. O que você quer? Já está funcionando esse? Nossa senhora. Esse está. Juro que eu vou ter que fazer isso? Claro que vai. Nossa. Nossa. Alô, alô. Juro, a gente encostou o saco. A gente acabou de encostar o saco. Essa entrevista... Está funcionando isso aqui? Ó, ó. Agora está. Espera aí, calma. Maurício, é papo de homem, papo reto. É papo cara a cara. É uma entrevista normal. Tudo bem? Tudo ótimo, Brasil. Que maravilha, Maurício. Eu quero saber de você. Espera aí, Maurício. Mulher para você tem que ser... Papo de homem aqui, porra. Mulher para você tem que ser como, porra? Mulher tem que ser vagina, seios. Sim. Mas você prefere morena, loura? Eu prefiro a minha esposa e quando eu não estou em São Paulo... Vamos supor que um dia você não estivesse casado. Vamos supor que eu estou no Rio de Janeiro, no programa tudo pela audiência, eu encontro as dançarinas. Isso. Tem que ser igual a elas. Mas qual delas você gostou? Uma morena, uma loura, uma... Eu gostei do negão, mas a... Quem nunca, quem nunca. Mas aquelas duas ali, eu acho que dá para fazer um negócio aí. Só que eu não gosto de homenagem. Não gosto de homenagem? Porque dobra a chance de alguém ver que eu tenho pau pequeno. Mas se você for comigo, provavelmente você vai ganhar. Me conta uma coisa, Maurício. Oi. O seu time... Futebol. Vamos falar de papo de hoje. Futebol, porra. Futebol e o Vasco, hein? Ah, tá mal, viu? Nossa, mas tem esse time aí, hein? Mas você também é palmeiras, né? Eu sou batafoguense. Você é batafogo no Rio? Eu sou batafoguense, eu sou homem. E o time como é que tá, hein? O time tá assim, né, cara? A escalação lá, o 4-4-2, que sempre é um... Eu acho que a escalação mais máscula que tem é o 4-4-2. Fala mais aqui, assim. Eu acho que o melhor que tem, realmente, é o 4-4-2. É, maravilhoso mesmo. Eu gosto quando o zagueiro ficaria em 4. Qual é o atacante hoje do Botafogo? As minhas bolas. Elas estão me atacando bem aqui, realmente. Bacaníssimo. E papo de homem tem que ter futebol, tem que ter mulher, tem que ter também o quê? Cerveja, né? Cerveja, porra! Eu gosto de beber e até o... Até cair, porra! Vê se eu bebi, ó. Não, comeu salame. Eu acho que esse foi o papo de cueca de hoje. E a gente volta semana que vem. Até mais. Com o João Gordo. Dessa aí. Maravilhoso. Não foi bom esse papo? Vocês dariam, pelo programa, eu sei que não pode ficar casado, mas um beijo pelo tudo, pela audiência? Um selinho, com certeza. Um selinho? Um selinho com um apoio de mão, só pra dar um... Som aqui, ó. Som. Um selinho, eu e Meirelles? Acho que é bom. De uma beira. Você acha que na novela deu certo, né? Então é a primeira vez que a gente vai ver esse beijo gay de Maurício Meirelles e Fábio Porchat. Para, para. Não faz isso. Eu quero pegar o Anjinha. Eu estou grávido. Anjinha! O que você quer? From this moment... Você quer um beijinho no Anjinha? Anjinha, vem pra cá. E eu? Bom, agora é a faixa do Multishow, Sexy Time. Casa Bonita. E casa mais ou menos. Maravilhoso. Espera aí. Tira a mão da bunda pra dar audiência, que é isso? Maravilhoso. Vai lá. Espera aí. Nossa, pá. Eu vou com ela, que eu quero filmar isso com a minha imagem. Com a minha... Vai. 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 Maravilhoso. Ereção, 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 ereção.